Não, e as amizades, cara, o mais legal é as amizades, até hoje, cara, o cara, eu tenho um grupo ali no Ates, é igual, se eu encontro os caras, é a mesma coisa, a resenha, porque a gente, a amizade forjada é na bosta, na merda, cara, a gente limpava o cu com papel higiênico usado. Não, e o rosa ainda, por cima, lembra do rosa? Não, aquele lixo, aquele bonito. Porra, não existe mais o rosa. Secava, cara, a gente ficava lá, ia pro campo, secava o corpo com uma puta lixa. Gente, vocês já passaram uma situação extrema, assim, de tá na merda e não ter com o que se limpar? Eu já, que eu me limpei com a minha cueca, fui embora sem cueca. Cara, no quartel, várias vezes eu passei a situação de ter que catar no lixo um papel higiênico menos sujo. Menos sujo. Cara, é assim, irmão. Cara, a gente tava no internato, né, é o primeiro mês que tu fica lá sem poder sair, que é o pior, assim. Aí, sem contar. Um mês sem sair. Sem sair, internato. Eu me lembro que eu entrei com 100 quilos no quartel e depois de um mês voltei pra casa, pra minha mãe, com 85. Caralho. Ah, parecia, eu voltei, assim, parecia o Cazuza preto aqui, chupado, tudo, olho fundo. Caralho, irmão. A minha mãe me olhava, assim, o que que eles fizeram? Que porra é essa, é? O que que eles fizeram, meu filho? Ruim, cara, ruim. E só vendo o homem um mês, só enxergando coisa verde, coisa camuflada, tudo é correndo. Fila pra se servir, essa é o Titã, não pode parar. Caralho. Não, humilhação. E daí acaba o papel higiênico, que a mãe do cara manda, né, o papelzinho aqui pra tu levar o teu kit. Não é o exército que não é assim? Não, a gente é um kit. Eu achei que era, caralho. Não, acaba a pasta de dente, acaba tudo, aí tu começa a pedir emprestado. Aí daqui a pouco o cara não empresta, porque o dele tá no fim. Tá acabando, é. Aí tu começa, bada, aí começa a roubar também, porque eu começava a roubar, começava a roubar. Os caras tinham os armários no alojamento, deixavam calça pendurada, roubavam as calças pra me limpar com as calças, pra me secar, me secava com as calças do cara, me limpava. Puta que pariu. Não, toalha de corpo eu me limpava direto. Você é louco. Toalha de corpo me limpava direto. Toalha de corpo, quando os negros deixavam o banheiro. Deixavam o rastro. Não, toalha de corpo, deixavam o banheiro, pra mim era natural mijar e secar a ponta da peça. Mijava era toalha dos negros. Toma, peça. Isso aí é tradicional. Suco de laranja. Não, tomo pra vocês. Caralho, eu não sabia, cara. Eu não servi, né? Fui desperdiciado. Lei da selva, lei da selva. Lei da selva. Aqui em São Paulo, lembro que a gente tinha um quartel aqui até hoje, Quitaúna. Meu, o nego falava que era pior que o Carandiru. É que no teu tempo era pior. Porra, o nego tinha cagaço. O amigo meu foi, serviu. Ele, meu, de vez em quando a gente tava na rua jogando bola, a gente era mais moleque de 18 anos. Você via ele vindo, Biscoco. Era bibico que eles usavam naquele bibico. É, aquele bonezinho. Parece de pastel. Parece de pasteleiro. Ah, isso aí não é boina, não é? Canoinha pra ser canoinha, canoinha. Mano, ele subia a rua chorando, irmão. Com o uniformezinho. Com a farda. Com a farda. Mas subia a rua chorando. Eu, caralho. Ah, daí o cara não quer servir, né? Não, ele não queria, mas pegou. E, meu, era um quartel que todo mundo sempre falava. Pega, mas não cai em Quitaúna. Você cai em Quitaúna, você cai em Quitaúna. Onde é? Ali ficou oito. Aqui no Guarulhos. Ficou oito, foi cabo. Cabo? Cabo. Ficou oito, foi cabo. Só que ali pegou na banda, na banda, né? É músico formado. Ah, então. Caralho. Fazia nada. É meio turno. Bravo. Puto. Não, não, não. Fazia nada? Ele ficava como ele fica, tá aí. Ele ficava como ele tá aí. É, só acompanhando. Perninha cruzada, boininha, xadrez. E lendo partiturinha. É, lendo partitura. Vida de... Não, eu tocava prato. Tocou prato, mas... Porra, cara. Cumbinho. Chama a nós, cara. Cavaco. Tocou cavaco. Quero receber salário no quartel pra bater prato. Ah, mano. Sério. Mas eu lembro isso aí, eu lembro que eu fui. E eu fui, cara. Cara, imagina. O cara ganha salário pra bater prato, bicho. Porra, cara. Que beleza, hein, meu? Que beleza, bicho. E eu lembro que eu fui, eu tinha acabado de entrar na faculdade também. Então se eu pegasse o exército, eu ia atrasar um ano a minha faculdade, né? Sim, é. Isso que eu não queria. Mano, eu lembro que eu fui com tanto atestado que eu tinha lepra. Aqui não tem CPOR? Tem. Sim. Podia, não podia? Tenente. É. Eu nem lembro, irmão. Depois sai segundo tenente, primeiro tenente. Só que eles são temporários que nem o soldado. É igual, mesma idade. Só que eles ganham, tipo, 5 mil na época. Eu servia em 2003, ganhando 5 pau. Fazendo faculdade, meio turno no exército. E daí queriam me obrigar a ficar lá fazendo suco. Peça no suco. Peça no suco. Não, eu acho que não. Não, mas eu levei atestado. Linguicinha cai bem. Eu levei atestado, cara. Aí eu lembro que o cara vai, olha e tal. Aí você fica pelado. Tu fez a inspeção de saúde? Tudo. Aquilo ali é ruim, né? Fiz tu ruim, ruim. Abaixa as calças. Ruim. Sopra pra ver se não vai dar um. Você é. Se o saco não vai dar um. Aí na hora ali, eu lembro que você ia pra uma salinha, o cara com o carimbão, assim, né? Aí você puta vermelho, velho. Por favor. Porque se batesse o vermelhão, você já tava... Liberado, dispensado. Tomia o cara, pá, era que levantou o vermelho. Só jurou a bandeira. Só jurei a bandeira. No parque de Ibirapuera, nunca me esqueci. Excesso de contingente. Eu também fiquei... Eu peguei excesso de contingente. Excesso de contingente também eu peguei. A gente... Mas todo mundo fala que quem serviu o exército sai outra pessoa. É muito legal. Não, muda. Porque, cara, eu me lembro que... Negócio de ser de ordem, de né? Não. Ele já era um cara assim, sério, mas ele... Isso, isso. Saiu mais até hoje. Disciplina. E eu sou filho único, né? Ah, não tem disciplina. É, daí a minha coroa... Mãe solteira, daí a minha mãe fazia tudo. Cara, quando o cara chega lá, é lavar louça, lavar vaso. Faz tudo. Faz comida, capinar, meio fio, cri-cri. Sabe o cri-cri? Tem os paralelepípedos, aí nasce os matinhos no meio. Ah, no... Puta! Aí a gente botava uns banquinhos, ficava no sol ali, ó. Com o ferrinho no meio, tirando limpo. Sem caminho, só com o shortão verde. O dia todo fazendo cri-cri. Obra, tudo. Tudo. Tu chega em casa, lava uma louça, que é uma beleza. Vixi! Constituição civil tá assim, ó. Se cascar uma batata em casa, era de boa pra você, né? Não, de boa. De boa. Mas foi bom, então, isso. Não, foi bom, cara. Ensina você a trabalhar, né? Até a parada do... Sair da zona de conforto. Cara, eu aconselho, assim... Até tem uma galera que me pergunta, porque já ouviu as histórias. Cara, se o cara tá encaminhado na vida, tá estudando já, ou trabalhando legal, não vale a pena, cara, servir. Tem muita gente que quer servir e não tá encaminhado. Eu não tava, cara. Eu, tipo, trabalhava normal. Na real, já tinha um emprego. Mas eu tinha um sonho, né? Eu via na propaganda os caras de paraquedas. Venha ser militar do Exército Brasileiro. Cara, não é nada daquilo. Aliste-se. Nada daquilo. Eu vi os caras pulando de paraquedas, rapel. Cara, eu só pintei meio fio, varria. E eu ficava com o cu na mão que tivesse uma guerra. Cara, se tiver uma guerra, eu tô fudido, eu pensava. E fazia suco de laranja. Suco de laranja. O que eu vou fazer na guerra? Tocar laranja por cima dos caras? Vassoura, tinta. Cara, eu não sabia fazer nada, cara, de militar. Vem arma, limpar. Mas você nunca fez... Uma vez, cara. Deu uns pipocos? Uma vez eu dei um tiro só. Pô, que merda, hein? Não, cara. Ele já saiu do quartão. Já entregaram a roupinha laranja para ele cavar. Ele falou, ó, tá formado. Cara, o Exército Brasileiro, só quem é muito apaixonado que discorda quando fala isso, é uma mão de obra barata que os caras arrumaram, cara. Eles pegam um bando de trouxa e botam assim, ó, propaganda, vamos chamar esses trouxas que eles vão vir. É a isca, né? Eles jogam a vara, aí os trouxas mordem. Não, não, eu vou discordar de você. Ah, tu não quer te incomodar. Não, não é que eu quero me incomodar. Eu vou discordar de você. Eu conheço muitos amigos meus que são militares. De carreira? Não. Militares. Tanto de carreira quanto não. Temporário. Tem essa parte, você tá vendo a parte ruim, e tem a parte, porra, do aprendizado, do trabalho, de servir, se der uma merda você vai lá, né? Então assim, o Exército Brasileiro tem essa sacanagem e tal, mas eu posso falar, porque eu conheço algumas pessoas e posso afirmar pra você que eles têm um trabalho muito foda. Eu pago o pau pra essa turma. Cara, eu acho, eu acho, eu sou selva pra caralho. Eu acho os três da marinha. Botei o teu cu agora, botei o teu cu agora. Cara, deixa eu te falar. Pago o pau. Eu vou te dizer assim, ó, a vida militar é do caralho, tá? Mas se der uma guerra, nós estamos na merda, cara. Qualquer um que quiser, toma de assalto. Na mão grande, vou te dizer. Na mão grande. Os caras são muito atrapalhados, cara. Muito atrapalhados. Ah, eu vou te falar. Acho que eu continuo que você tá equivocado. Não, cara, eu tô te falando. A maioria. Cara, isso aí que tu falou é a exceção. Isso aí, infelizmente. Cara, porque não tem, não é culpa das pessoas. Cara, a gente não tem estrutura, velho. Sabe de que ano era o fuzil quando eu servi? Em 1964, eu tava atirando a munição, saindo pro lado. Eu atirava aqui, ó, no 5. Daí o cara foi conferir o 5 limpo. Alvo 5 limpo, 1 todo furado. Imagina eu na guerra. Eu saio que nem um queijo suíço. Não tem como, cara. A gente não tem estrutura. Tu era o teu batalhão. Tu era a tua infantaria. Cara, a gente mandou um abraço. Mandou um abraço. Agora eu vou mandar um abraço pro fudeu os caras. Mandou um abraço pro terceiro RCG de Porto Alegre. Terceira, é cavalaria lá. Cavalaria. Terceiro regimento de cavalaria, companhia de cavalaria e guarda. E, cara, muito legal lá, mas não serve pra nada. A única coisa que era legal lá, que não serve. Não serve, não serve pra nada. Não, servia pra quê? A gente fazia muitos aniversários lá, muitos eventos. Não porque tinha um galpão grande. Não, cara, mas tá bem posicionado a porra, né? A fronteira sobre o Brasil. Serve pra fazer aniversário. Não é, gente. O Brasil é o país pacífico, porra. Graças a Deus. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Porra, que bom que nós somos um país pacífico. Claro, o Brasil, o Exército Brasileiro, cara. Duque de Caxias, o cara mais foda do Exército Brasileiro, brother. Sempre a gente manda a gente do Exército. Não te ensinaram a história do Exército Brasileiro? Não, não. Não? Acho que não. Do Duque de Caxias, o caralho? Não lembro agora. Não lembro agora. Porra, o Brasil é... Sempre teve um Exército foda. Não. Na história. Na Segunda Guerra, nós fomos. Mas é que a minha unidade era não operacional. Tá? Não servia pra nada, cara. Eu tô te falando. Os caras tinham reunião, assim, às vezes, pensando... Quem sabe a gente para. Meu, quem sabe a gente para, cara. Reunião, formatura no pátio. Cara, a gente tá pensando em parar. Se pensar... Não, aí eles... Como tinha muito cavalo, era cavalaria, eles criaram um projeto. Aí começou a servir pra alguma coisa. Tá. Criaram um projeto pra fazer... Chacharrete. Esqueci o nome. Não, é uma terapia pra crianças autistas. Equilioterapia. É, alguma coisa... É ecoterapia. É um negócio desse, é. Crianças autistas, síndrome de Down. Isso é do caralho. E eles... Aí passou a ter serventia. Mas, tipo assim, pra defender, as pessoas não serviam, cara. Mas o Exército não é pra defender... Não é polícia. É, não. Mas a gente... Só em caso de guerra. É, mas... O extremo dentro do país. O Rio de Janeiro já teve intervenção. Não, os exércitos são umas dez vezes. Mas você vê que é diferente. A hora que os negros chegam, a toba vai na... A toba entra igual o peito, o suco de laranja entra pra dentro. Não, mas teve uma... Entendeu, brother? É o que eu tô falando. A hora que o exército chega, irmão. A hora que o bicho vai pegar, pega. A hora que o exército chega... Teve uma greve da polícia lá. Lá a gente tem a brigada militar, né? Bada, e os caras...